Tem alguma música pra mim que seja pra eu Tem alguma música pra mim que seja pra eu Uma música pra mim que seja pra eu dormir Uma música pra mim que seja pra eu dormir Se tu sonha não tem volta só fissura tem Pra curar a insônia talvez eu tenha um bebê Pra curar a insônia talvez eu tenha um bebê Pra me derrubar só traulitada Meu amor eu sou um touro Eu sou um touro e uma cabra Meu amor eu sou um touro Tem alguma música pra mim que seja pra eu Tem alguma música pra mim que seja pra eu Uma música pra mim que seja pra eu dormir Uma música pra mim que seja pra eu dormir Se tu sonha não tem volta só fissura tem Se tu sonha não tem volta só fissura tem Pra curar a insônia talvez eu tenha um bebê Pra curar a insônia talvez eu tenha um bebê Só me derrubar pra mim que seja pra eu dormir Pra me derrubar só traulitada Meu amor, eu durmo pouco Eu sou um touro e uma cabra Meu amor, eu sou Eu sou um touro e um touro e uma cabra